Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Sim, casei, estou tendo toda dor de cabeça por atualizar os meus documentos. E tem alguns documentos que dependem de outros que você precisa saber certinho a ordem de qual vai tirar pra não ficar nessa ida e vinda e pagando também taxa de segunda via. Então mastiguei e fiz uma listinha de todos os documentos a atualizar na ordem que eles devem ser feitos. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe. O primeiro deles é o documento principal que mudou esses tempinhos aí, mudou em 2020, P? Acho que foi 2021? Faz pouco tempo, estamos em 2022. É o novo RG, que tem vários dados lá. Pra você tirar o novo RG, que é o primeiro documento, você pode tirar direto pelo Poupa Tempo, se tiver na região que você mora, ou procure a Secretaria de Segurança Pública, SSP, que tem até no nosso RG. E eu até anotei aqui uma série de dados que dá pra incluir e aí facilita que você não fique andando com vários documentos, dependendo do que você for fazer. Hoje em dia, dá pra colocar CID, se você for portador de deficiência. PIS, a carteirinha do SUS, alguma carteira de registro profissional, por exemplo, CRM. A única coisa ruim é que se você deixar de ser médico, por exemplo, você tem que atualizar o RG pra tirar esse número. A CTPS, o número da CNH, o número do reservista, qual o seu tipo sanguíneo, que é muito útil num acidente, alguma coisa já ter lá. E o título de eleitor também dá pra adicionar. Então, assim, eu vou falar pra vocês a regra pra renovar o RG. Mas se vocês quiserem inserir qualquer outro desses dados novos, tem que levar o documento respectivo, né? O CRM é a certidão. O título de eleitor é o próprio título de eleitor, ainda que seja com nome de solteira, porque o que vai levar em conta é o número, não os dados do título, tá? E a gente já passa pra atualização dele. Além disso, quais são os documentos praxe? Você tem que levar uma foto 3x4, a certidão de casamento original e uma cópia que fica retida, o CPF original e cópia, ainda que não atualizado, comprovante de endereço original e cópia também, e tem que ser dentre os últimos 3 meses da data que você estiver indo lá atualizar o RG. E a taxa da segunda via, que gira em torno agora em 2022, de uns 50 reais. Tudo isso tem no site do Poupa Tempo. Procura lá pela sua região, pelo seu estado. Eu abri aqui pra mostrar pra vocês o de São Paulo, que é o estado de onde estão falando. E aí você vem direto no documentos e registros pessoais. Quais documentos, além do RG, dá pra tirar por aqui? Certidão de antecedentes, vacinação, CNH, CPF, tem outros, mas vamos por partes. O RG, você vem aqui na solicitação do RG mesmo. Se foi expedido depois de 2014, dá pra fazer tudo online. Se não foi, você precisa agendar a ida ao Poupa Tempo com essa documentação. E o comprovante dessa segunda via, da taxa de segunda via. Então aqui você faz a solicitação. O segundo, estando com o RG em mãos, tá? O segundo que você tem que fazer é o CPF. O CPF também dá pra fazer no Poupa Tempo e ele vai direcionar. Se não tiver um Poupa Tempo perto de você, você pode fazer na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Correio e até na Receita Federal, o que tiver mais próximo. Mas Poupa Tempo você já vai pra fazer um, você já faz outro. Então o CPF é um formulário, porque hoje em dia ninguém usa mais aquele cartãozinho azul. Então é um formulário de alteração de cadastro, direto pelo Poupa Tempo também. Ele vai mandar pra você pra um link próprio da Receita Federal. Tem como você acessar pelo site da Receita também e atualiza os dados. Aí você precisa ter o RG já atualizado, título de eleitor, certidão de casamento e o número do CPF. Pra enviar o formulário de solicitação. Depois, tendo o RG e o CPF em mãos, que são os principais, tem que fazer o título de eleitor. Não é que tem que fazer, eu aconselho que seja direto o título de eleitor. Porque pode ser ou ele ou a CNH, na ordem aí cronológica. Então o título de eleitor você pode tirar ou no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e aí deixei aberto aqui também pra mostrar pra vocês, ou direto num cartório eleitoral que seja próximo de onde você mora. Então vem aqui, eleitor, atendimento online e título de eleitor, tá vendo? Alistamento, revisão e transferência de domicílio. O alteração de nome é transferência, tá? Na mesma operação pode ser feita a retificação de dados. E aí tem todo o procedimento aqui bonitinho pra vocês. Tem taxa pra emitir? Não porque hoje em dia o título é eletrônico, é o título net. Mas você tem que quitar todas as eventuais multas por não votar ou qualquer pendência com o Tribunal Eleitoral. Depois, com o título de eleitor em mãos, vamos para a CNH. CNH também dá pelo portal. Aqui ó, carteira de motorista. Você vem aqui no poupa-tempo, alteração de dados cadastrais. Se você não quiser usar o poupa-tempo, você pode fazer essa solicitação direto no DETRAN. E você precisa já do RG atualizado, do CPF atualizado e pagar uma guiazinha que hoje, aqui em 2022, em São Paulo, é de R$120. Como o DETRAN, ele é estadual também, ele é por região, atualiza porque pode ser que o seu valor seja diferente. Aqui tá falando de quem pode e quem não pode alterar e como que deve fazer. Tendo a CNH em mãos, e a CNH também é um documento que, se você quis inserir lá no RG, você pode usar a CNH antiga, porque o número do registro mantém o mesmo. Vamos para a CTPS, o quinto documento atualizar. RG, CPF, título de eleitor, CNH e CTPS. A carteira de trabalho agora é digital, então você consegue direto pelo aplicativo fazer essa atualização. Se não, você pode entrar no portal do Meu INSS. Por falar Meu INSS, a gente tem um vídeo explicando tudo o que dá para ser feito nesse portal incrível que facilitou a nossa vida. Depois que você logar no seu cadastro pelo gov.br, vem na aba Meu Cadastro, rola tudo para baixo, ele demora um pouquinho para carregar, rola tudo para baixo e coloca Complementar. E aí você retifica os dados que você quiser, que praticamente é só o RG, o comprovante de endereço e a certidão de casamento, porque você tem que inserir os dados da certidão. Por penúltimo, temos o passaporte. Esse não é um documento obrigatório, porque não é todo mundo que tira passaporte e visto. Mas eu separei aqui, mais ou menos, o que você precisa se você tem um visto americano. Então, o que você precisa para atualizar o passaporte e, por último, o visto americano. O passaporte tem que pedir um novo, não existe atualização de dados, infelizmente. Então, é um procedimento comum, como se você não tivesse tirado o passaporte anteriormente. É o RG atualizado, o CPF, aí a certidão de casamento, se você quiser apresentar e adiantar o processo com RG e CPF antigos, senão você pode usar o RG atualizado e os dados do passaporte anterior, se for o caso, só de uma atualização. Aí também tem um custinho de uns R$ 250,00 hoje, em 2022. Onde você consegue solicitar, você coloca no Google, solicitar novo passaporte. Ele já te direciona para a Polícia Federal, nessa divisão de passaporte, e você já vai preencher os dados atualizados. Como é um novo, aqui você já preenche o nome de casado. Por fim, eu escolhi o visto americano dentre os diversos vistos existentes, porque é o mais comum da galera tirar na categoria de turismo. O visto, ele também tem que ser solicitado um novo. Mas a gente sabe que a burocracia é muito grande, o custo é muito alto, porque hoje, ó, aqui você tem uma ideia. Em 2022 está R$ 160,00, uns R$ 900,00 de taxa para pedir um visto americano, e você ainda espera com agendamento só para o ano que vem. Então, tem duas opções. Ou você paga isso, aguarda e tira um novo, e vai precisar de todos os documentos normais, com a certidão de casamento. Ou você anda com o seu passaporte atualizado, o visto desatualizado, e uma certidão de casamento emitida, desde que tenha um prazo máximo de seis meses. Então, você tem uma viagem marcada, vai com o seu passaporte atualizado, ou o passaporte antigo também, vai com o seu visto atualizado, ou seja, você pode deixar para tirar o passaporte atualizado só quando for para renovar o visto. E a certidão de casamento emitida nos últimos seis meses da data que você for lá para fora. Ah, e um detalhe que eu anotei aqui. É muito importante que você guarde uma cópia do passaporte antigo, porque quando a gente atualiza o passaporte, faz qualquer procedimento, é um tomar lá da casa. Você tem que deixar o passaporte antigo e retirar o novo. É sempre bom você copiar, digitalizar todas as páginas do passaporte, com todos os vistos anteriores, por uma eventual dor de cabeça, ou até mesmo para atualizar algum documento. E fora tudo isso, tem aquelas atualizações de praxe, que é nas concessionárias, né? De água, luz, atualizar as contas. É obrigatório? Não, não é obrigatório, porque o que manda é o seu RG e o seu CPF. É uma questão opcional. E se você achou interessante, tem algum amigo casando aí, porque casamento virou raridade, muito menos agora a galera muda de nome, compartilha o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente no TikTok, no Instagram, e me responda aqui embaixo. E aí, você entendeu direito? Até a próxima!